Olá, nesse vídeo eu vou te fazer duas perguntas. Você sabia que a ex-presidente Dilma Rousseff é casada com uma mulher? E você, acredita que quando o amor é verdadeiro, um dia ele acontece? Esse vídeo é diferente, até a voz tem que ficar mais romântica, a trilha sonora também, porque o amor é verdadeiro. Segundo Edmire Celestino da Silva, uma paulista da cidade de Campinas, ela é casada com a ex-presidente Dilma. Ela se apresenta nos lugares como o marido da Dilma, eu sou o marido da Dilma, e fez até muitas loucuras e uma grande loucura. Andou 14 dias de Campinas em São Paulo até Brasília, ficou rondando o Palácio do Planalto, segundo ela, sua casa, só para tentar invadir e encontrar o seu grande amor. Foi detida pela polícia, foi interrogada e presa, mas, segundo ela, tudo por amor. Quem a conhece sabe que ela tem seu quarto todo enfeitado, camisas, pôsteres, fotos, banners, tudo da ex-presidente Dilma Rousseff, que parece não corresponder a esse amor. Edmire diz que um dia vai encontrar a Dilma e ainda vai declarar seu amor. Quem a conhece diz que ela dificilmente vai desistir, seja em Minas, no Rio Grande do Sul, no Palácio do Planalto, em Brasília, ou até no Senado Federal, onde Dilma estiver, ela vai persegui-la e um dia vai encontrá-la. E você, acredita no verdadeiro amor? Acredita que quando o amor é de verdade, acontece? Parece que a Dilma Rousseff não está gostando muito dessa ideia, nunca gostou dessa ideia e não aceita esse verdadeiro amor. Você acredita no verdadeiro amor? Parece que a Edmire sim, pois ela promete nunca desistir. E você? Bloco social, curte, comenta, se inscreve em nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.